Grimpe de 1918 e de 2009, o mesmo vírus, apenas com uma proteína mesmo, também mutante, mortal, mal e igual a gripe comum, mesmo porque ainda estuda seus defeitos em cada ser humano e, se houver mutação e ele se tornar mais agressivo como ocorreu no passado, na segunda ou terceira onda daqui a alguns meses era terrível para o planeta inteiro. Fala a verdade de seu perigo impotencial para não afavorar a população que deve sintomar todos os cuidados possíveis para evitá-la principalmente com a higiene, mas há sempre bem-as-mais e evitar locais aglomerados. Vírus da gripe espanhola A gripe de 1918, frequentemente citada como gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza que se espalhou por quase toda parte do mundo. Foi causada por uma violência incumulcer como tal do vírus influenza do subtipo H1N1. A origem geográfica da pandemia de gripe de 1918-19 é desconhecida. Foi designada de gripe espanhola, gripe pneumônica, pert pneumônica ou, simplesmente, pneumônica. A designação e o nome gripe espanhola tem origem em algum debate na literatura médica da da época, que talvez se deva o fato de as jornalistas na Espanha, não participando na guerra, ter noticiado livremente que esse vídeo em muitos lugares estavam adoecendo e morrendo em números alarmantes. A doença foi observada pela primeira vez em Fort Ville, Kansas, Estados Unidos da América, em 4 de março de 1918, em Guia, em Nova Iorque, em 11 de março do mesmo ano. Os primeiros casos conhecidos de gripe na Europa ocorreram em abril de 1918 com tropas francesas, britânicas e americanas, estacionadas nos portos de Embarque, na França. Em maio, a doença atingiu a Grécia, Espanha e Portugal. Em julho, a Dinamarca e a Noruega. Em agosto, os Países Baixos e a Suécia. Todos os exércitos estacionados na Europa foram severamente afetados pela doença, calculando-se que cerca de 80% das mortes armadas dos EUA se deveram à gripe. Primeira evolução da pandemia foram duas personalidades brasileiras vítimas da gripe e foram três personalidades portuguesas vítimas da gripe. A mudança e evolução da pandemia, como a pandemia desenvolveu-se em três ondas epidélicas, foi a primeira, mas benigna, termina em agosto de 1918, foi a segunda iniciar-se monitora e termina entre os meses de dezembro e janeiro, tendo sido de extraordinária gravidade, afetando uma grande parte da população com uma taxa de letalidade de 6 a 8%, mais ou menos foi a terceira e verdadeira, começa em fevereiro de 1919 e termina em maio do mesmo ano. Foi a pandemia que caracterizou-se mundialmente pela elevada mobilidade e mortalidade, especialmente nos setores jovens da população e pela frequência das complicações associadas. Calcula-se que a pessoa contraiu o vírus 50% da população mundial, tendo matado 20 a 40 milhões de pessoas, pelo que foi qualificada como o mais grave conflito epidémico de todos os tempos. A falta de estatísticas confiáveis, principalmente no Oriente, como China e Índia e alguns países da via, pode ocultar um número ainda maior de vítimas. Também é provável que o vírus responsável pela pandemia esteja relacionado com o vírus da gripe fluína, isolado por um Dr. Michard E. sope no ano de 1920. Em Portugal, verificou-se uma elevadíssima taxa de mortalidade, com duas ondas epidémicas e uma ocorrência muito marcada entre os 20 e os 40 anos, que terá causado cerca de 120,000 mortos. No Brasil, a doença chegou em setembro de 1918. No dia 24 daquele mês, a missão médica enviada pelo país para ajudar no esforço de guerra frances foi atingida pela gripe no porto de Dakar, Senegal, que a época era colônia francesa. No mesmo mês, chegou ao país o paquete de Verara, vindo da Europa e que é apontado por alguns autores, como os primeiros navios forçadores do vírus para dentro do Brasil. Em poucos dias, a epidemia começou a irromper em diversas cidades, como as de Metife, Salvador, interior Rio de Janeiro. Chegando em meados de novembro de 1918, a Amazônia também foram registradas em torno de 300 mil mortes relacionadas à epidemia. A doença foi tão severa que vitimou até o S.R. Presidente da República, Rodrigues Alves, em 1919. Vítimas da gripe no Brasil. O S.R. Rodrigues Alves, nosso como Presidente da República. Vítimas da gripe em Portugal na época. Vírcula. Grimpa espanhola foi provocada por um vírus de algumas aves e parecido com vírus fluido. Outubro de 2005. Foi em 1917 e 1918, um espírito particularmente viruleta de vírus da gripe causou uma pandemia-epidemia mundial da doença, com efeitos devastadores e 50 milhões de mortos em todo o mundo. Em Portugal morreram em consequência da gripe espanhola, como ficou conhecida, cerca de 120 mil pessoas. Iniciada em 1995, a sequenciação do genoma do vírus que causou essa pandemia, H1N1, foi agora conferida. Então, pelo menos, o resultado surpreendente de admitações detectadas naquele agente patogênico parecem indicar que aquele era um vírus da gripe das aves que não precisou de reconguinar-se com um dos congêneres que infectam seres humanos e se adaptam diretamente ao organismo humano. Estes dados, que são publicados na edição de revistas científicas, em articulação com a publicação norte-americana em outros países, este é um vasto programa de investigação e verificação internacional, vem ao encontro das preocupações da Organização Mundial de Saúde, de ONS sobre os atuais casos de gripe e suína em vários países. A ONS receia que este vírus das aves, o H5N1, possa desencadear uma nova e particularmente mortífera pandemia de gripe. Desde 1997, o H5N1 está em circulação na Ásia, tendo obrigado ao abate de muitos milhões de aves em vários países da região com importantes consequências econômicas. No entanto, o problema de saúde pública pode vir a tornar-se bem maior. Desde 2003, pelo menos 115 pessoas já foram infectadas pelo vírus H5N1, 60 das quais morreram em consequência da doença. A ONS tem que este vírus da gripe das aves se recombine com o congênero humano, desencadeando assim uma nova pandemia de gripe. Mas o que a análise genética do vírus que causou a gripe espanhola parece mostrar agora é que isso não é sequer necessário. Para realizar a sequenciação do genoma do vírus que causou a gripe espanhola, uma equipe coordenada por Jeffrey Taubendergê, chefe do Departamento de Patologia Molecular do Instituto de Patologia das Forças Armadas do Zewaizolou fragmentos do código genético de vítimas da epidemia global do início do século XX. O objetivo era descobrir nesse código a resposta para a pergunta como de onde veio essa estirpe do vírus, por que foi tão letal? Em tal cinco dos oito segmentos que constituem o genoma do H1N1, já tinham sido descodificados e publicados na nature. Hoje é a vez dos dados sobre os restantes três segmentos que representam metade de todo o código e que tem a sua responsabilidade a autorreplicação do vírus. Em tal, foi aí que identificamos um pequeno número de aminoácidos cruciais no processo de adaptação do vírus da gripe das aves aos seres humanos, explicam cientistas do estudo, além disso, sublinha, essas mutações são identícias que se observam no vírus das aves altamente patogênico H5N1 e está circular nesta altura na área, onde já visitou pelo menos 115 pessoas. Para os cientistas que estão estudando o vírus, os dados sugerem que o H5N1 pode estar a adquirir a capacidade de infectar os seres humanos, aumentando assim o risco de este vir a causar uma nova pandemia. A equipa está a desenvolver modelos para perceber como estes vírus das aves se adaptam aos seres humanos sem se recombinarem com vírus humanos. Compreender esse processo será meio caminho andado para o travar. Há 200 vírus sequenciados. Sabe-se que os vírus que provocam a gripe são altamente plásticos. mudam, recombinam-se, surgem novas esterfes, mudam a outra vez, num processo que nunca está terminado. Por isso, todos os anos há surtos de gripe causados por vírus emergentes. Por isso, todos os anos as vacinas contra a gripe são atualizadas para fazer face a cada nova esterfes de gripe. Os resultados de um projeto que nos últimos cinco anos produziu a sequenciação e catalogação de mais de 200 esterfes destes vírus, e cujos dados são hoje publicados nas revistas científicas e médicas no mundo, permitem a partir de agora um combate mais dirigido, portanto, mais eficaz da gripe, a cada nova época, já que a identificação das esterfes passa a ser mais rápida. A gripe climata. O novo vírus da gripe excemeu o pânico no México e já causou mais de mil casos em 20 países e mil dezenas de mortes. Os cientistas estão a levar a ser uma previsão de que, mais cedo ou mais tarde, teremos uma pandemia mortal. Mas é improvável que isso aconteça desta vez. Veja por quê. Uma onda de medo alastra pelo mundo à medida que a epidemia de gripe registrada no México chega a outros países. A gripe fluína, assim batizada por ter o corpo como principal hospedeiro do vírus, é do tipo mais perigoso. Caso o paciente não receba um tratamento adequado em 48 horas, é quase certa a incidência de uma pneumonia. Os tumores ficam severamente comprometidos e a insuficiência respiratória torna impossível o simples ato de caminhar. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa e pode ser contraído através de um mero aperto à mão a alguém infectado. A Organização Mundial de Saúde a levou para seis numa escala de 1,6 grau de alerta ou de risco, um final de que a gripe súmula se pode converter numa pandemia epidemia que se dissemina por todo o planeta. Aos poucos, o medo transformou-se em pânico. Por toda parte ressurgiu o espectro da pior epidemia do século XX, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas nos cinco continentes do medo ao pânico. As semelhanças realmente existem. A gripe espanhola de 1918 também explodiu em um período de globalização com os grandes navios transatlânticos e as ondas migratórias sucessivas. Mas as diferenças são significativas. Naquele tempo, a informação propagava-se mais lentamente do que os vírus. Por isso, nos estágios iniciais, muitos países foram apanhados de surpresa pela disseminação da doença. Hoje, pelo contrário, a informação viaja mais rapidamente do que o vírus do fluendo, o causador da gripe. Assim que correu a notícia da disseminação da gripe sínima, Muitos governos instituíam a fiscalização nos portos e aeroportos, identificando passageiros suspeitos de contaminação pela doença. Vários aeroportos na Ásia contam com aparelhos como o scanner tegmal, que permite detectar um dos primeiros sintomas da gripe e a febre. Graças aos esforços internacionais para conter a propagação da gripe aviária, em 2003, a Organização Mundial de Saúde está mais apta a lidar com esse tipo de ameaça. Dispõe, por exemplo, de um estoque com 5 milhões de antivirais, como o Tamiflu, que podem ser distribuídos nas áreas mais críticas. Esses medicamentos são cruciais para evitar que os doentes contaminem outras pessoas, visto que o desenvolvimento de uma vacina contra a gripe sínima ainda vai levar alguns meses. Acordos entre os países membros da OMS permitem a partilha rápida de amostras do vírus para que se possa identificar em pacientes. Todas essas providências facilitam uma resposta global à doença se enferme a nessa máxima. Vírus da gripe sínima pode ter sido criado e vazado de algum laboratório e extremamente perigoso de grandes e seminales mutantes e similar ou praticamente identificam a natureza do vírus. E aí 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 E aí